A Helena Zabalachikova vai ser muito difícil chegar à medalha de ouro, apenas com 9 pontos 318. Vamos agora para a Alicia Sacramon. A americana foi vencedora também da final da Taça do Mundo, tal como Diego Hipólito, mas no salto de baixo. Espetacular, grande salto para a Alicia Sacramon. Melhor do que a russa, a apresentar-se aqui poderosa, como sempre, à americana. Ela que é treinada precisamente pelo seu pai, é precisamente este senhor que vemos aqui na imagem. Aliás, a equipa americana apresentar uma particularidade muito interessante e que, sinceramente, vai ser inédita em termos de participação em campeonatos do mundo. Todas as três ginastas que participaram neste campeonato do mundo são treinadas precisamente pelos respectivos pais. E se existe de facto uma tradição e muitas vezes essa situação acontece, não é muito frequente toda a equipa americana ou toda uma equipa ser treinada precisamente pelos pais das ginastas que a representam. Vamos ver agora a Alicia Sacramon. Tem aqui nas mãos uma medalha quase certa, digamos assim. É preciso acertar também agora o seu salto. 9 pontos 387, uma nota bastante boa para o seu primeiro salto, de nota de partida de 9 pontos 80. Espetacular! Que grande salto! Uma queda facial mortal empranchada à frente com pirueta e meia. Este salto é de valor ainda superior ao primeiro e é uma execução fabulosa por parte desta ginasta americana. Ela não contém as lágrimas aqui junto do seu treinador e pai e, obviamente, muito, muito satisfeita por esta sua prescrição. Ela sabe que uma das medalhas lhe vai fugir. excelente a execução técnica por parte desta ginasta. Ela não tem, de facto, um segundo voo muito comprido, nem, ainda assim, muito alto, digamos assim. Existem ginastas com um segundo voo mais amplo. No entanto, a execução técnica é absolutamente fabulosa. É bastante difícil fazer estas piruetas com as pernas unidas. Ela apenas, na última meia, a pirueta acaba por afastar-lhe muito ligeiramente a perna. Esta é a satisfação do treinador americano e vamos ver até onde pode chegar a Alicia Sacramone com estes seus dois saltos. 9.412, primeiro lugar provisório para a Alicia Sacramone. Um salto de 9.90 que ela apresentou aqui na sua segunda tentativa.